Muito bem, nós já estamos de volta com o Agora São 11 horas e 20 minutos. Agradecemos muito a sua participação e audiência. E lembramos que você também pode interagir com a equipe do programa agora pelo nosso número do WhatsApp, 981 16 35 29. Lá você envia a sua sugestão de reportagem e também o seu flagrante. Tem um buraco que está incomodando aí na sua comunidade? Tem lixo, tem mato alto, problema de infraestrutura? Registra, manda a foto para a nossa equipe que a gente sempre dá uma resposta e faz uma reportagem no local. 11h20, vamos trazer informações da Zona Leste de Manaus. As imagens mostram uma adutora rompida em pleno Jorge Teixeira na Avenida Desembargador, Hilário Gurjão. Olha só a altura do jato d'água. Que você observa aí, meu amigo, não é um chafariz, não. É o rompimento de uma adutora que, pelas condições e pela altura do jato d'água, acabou causando o desligamento da rede elétrica. Que a água foi bater nos fios de alta tensão. Um problema sério, Márcia Lasmar, que deixou muita gente sem água. Exatamente, sem água e sem luz, Amaral. Porque ainda quando o jato d'água acabou atingindo ali, uma dessas subestações ali do mutirão, parte dos bairros do Jorge Teixeira e Tancredo Neves ficaram sem energia elétrica. E aí a gente acompanha aí duas panes que aconteceram aí e acabou aí trazendo um prejuízo enorme. Uma equipe da Manaus Ambiental já esteve no local e acabou fazendo um reparo rapidamente ali para poder conter esse vazamento no início da manhã. E segundo a concessionária, aí o serviço de manutenção da adutora. Para corrigir de uma vez, o problema deve ser concluído até o final da tarde. O abastecimento de água está prejudicado ainda, vai ser recolocado de novo, o abastecimento vai ser restabelecido somente às 5 horas da tarde, quando o reparo estiver terminado. Mas o fornecimento de energia elétrica foi normalizado, viu, Amaral? Agora a gente traz aí, fazia tempo que a gente não noticiava isso, né? Fazia tempo que a gente não noticiava rompimentos de adutora e prejuízos sem conta. Porque isso tudo aqui é água tratada, que está sendo desperdiçada aqui e está sendo jogada fora, viu, Amaral? Muito bem, a gente vai trazer agora um problema antigo, antigo mesmo. Sabe por quê? Porque nós já mostramos aqui no programa da comunidade, inclusive a prisão de pessoas envolvidas com esse problema. Talvez você esteja aí pensando, imaginando, puxa, o que será que o Amaral está falando? Pois bem, eu vou lhe dizer, eu estou falando da Ponte Rio Negro. Aí você me diz, caramba, mas a ponte não é um problema, Amaral. Só que tem algo recorrente que acontece na Ponte Rio Negro, que é sim um grande problema e que interessa a todo mundo, porque também envolve dinheiro público. Eu estou falando da iluminação da Ponte Rio Negro, que mais uma vez é alvo de bandidos. Isso mesmo, bandidos, pessoas que vão lá e furtam os cabos de energia elétrica e que acabam deixando, por conta disso, a Ponte Rio Negro no escuro. A gente vai acompanhar neste momento uma reportagem e já já a gente comenta mais uma vez esse problema que parece passar assim, ninguém liga para nada, quando vai perceber a ponte está no escuro. Como é que se resolve? Boa pergunta, vamos acompanhar a reportagem e já já a gente comenta. Aqui para iluminar só as luzes dos carros. Segundo as pessoas que frequentam o local todos os dias, a ponte já está assim na escuridão há quase um mês. O apagão é por conta dos furtos dos fios. Eles ficam assim expostos, fáceis de serem arrancados, apagando quase tudo e prejudicando quem passa aqui no local. Está péssimo porque não pode acontecer isso, né? Isso é um cartão postal para nós daqui de Manaus. Para nós todos de Manaus aqui, todo mundo passa aqui. Por conta da escuridão, a polícia tem recebido diversas denúncias de roubos. Uma ronda no local é feita para evitar os assaltos. Todo dia à noite ele leva 4 a 5 iluminação da ponte, tanto os fios como as iluminárias. E agora nós estamos passando frequentemente fazendo a ronda na ponte para tentar descobrir quais esses elementos que ficam furtando as iluminárias da ponte. O local também é ponto de encontro para os praticantes da caminhada e corrida. Isso é legal caminhar, mas fica meio chato porque fica muito perigoso. A gente não sabe quem fica por aí, tipo, tem um assaltante, algum drogado, a gente não sabe. A falta de luz chega até aqui do outro lado da ponte. Quem vai para a região metropolitana também fica no escuro. Um prejuízo grande para os cofres públicos. Olha, isso aqui é muito sério. É muito sério mesmo e demanda uma fragilidade tanto na área de segurança quanto no que diz respeito à manutenção desse patrimônio público. Nós estamos falando de uma ponte que custou um bilhão de reais e que tinha, logo depois de inaugurada, todo um sistema de segurança que incluía câmeras de monitoramento que hoje não estão valendo para nada. Porque se estivessem valendo para alguma coisa, se estivesse alguém monitorando a ponte Rio Negro, seja de dia ou de noite, certamente veria pessoas arrancando os cabos. Eu discordo com o nosso repórter em um ponto. Os cabos não ficam expostos, fáceis de serem arrancados coisa nenhuma. De jeito não é isso. E mesmo que estivessem expostos, não era para passar lá e arrancar. Nós estamos falando de um crime e um crime contra o patrimônio, agravante ao crime de furto. Olha, entendamos uma coisa. Nós já mostramos aqui a prisão de pessoas em flagrante que escalavam essas luminárias para arrancar cabos. Foram presos. Agora, no momento em que o bandido chega, começa a arrancar os cabos e sai da ponte Rio Negro, porque eu vou lhe dizer uma coisa, ele não pula no Rio Negro, não, quando ele termina de arrancar o cabo. Ou ele sai por Iranduba ou ele sai pela capital. E aí eu fico me perguntando, puxa vida, dos dois lados nós temos barreiras da polícia militar. Aí você pode me dizer, poxa, Maral, mas é do batalhão de trânsito. Não deixa de ser polícia militar. Não deixa de ter a capacidade de parar de revistar e de verificar o que está acontecendo. Poxa, mas você está atribuindo a responsabilidade à polícia militar? Não. Mas parte da responsabilidade é sim da polícia militar, porque tem barreiras de um lado e do outro da ponte. Uma outra coisa. A ponte Rio Negro está assim, por quê? O monitoramento com câmeras de segurança, o monitoramento com câmeras de segurança não está funcionando. A central de monitoramento da ponte Rio Negro está parada. Outra coisa que a gente precisa dizer aqui. A ponte já se tornou um ponto de encontro das famílias, seja no início do dia ou no fim da tarde, quando as pessoas utilizam essa área própria para a caminhada, exatamente para exercícios físicos. E está assim, desse jeito. É falha na segurança. É falha. Não existe fiscalização, não existe ronda. Fazer a ronda depois que apagou a luminar e depois que levaram os fios, aí não adianta mais nada. Tem que fazer quando está claro, quando se pode identificar facilmente quem são as pessoas que fazem isso. Sabe por quê? Porque ou elas vão passar por um lado ou por outro da ponte. É uma questão muito simples e lógica. Agora, que existe uma falha, existe. Vou dizer mais uma vez, quem vai pagar essa conta somos nós. E pela segunda ou terceira vez. Um verdadeiro absurdo. É importante você dizer isso aí, porque a gente vê aí essa situação e o Amaral diz aqui, ah, mas de um lado ou de outro tem ali a polícia de trânsito para poder fazer a vistoria de documento de veículo, de carteira de habilitação, ver se a cadeirinha da criança está ali no lugar e tudo. Mas é importante dizer uma coisa, que a nossa legislação, às vezes a pessoa em casa não entende muito bem, mas a gente diz assim, qualquer um do povo, qualquer uma pessoa pode dar voz de prisão em dia de crime. É engraçado isso, claro que ninguém vai sair prendendo ninguém por aí, porque a gente não tem todos os equipamentos que a polícia militar tem, que é de conter o crime na hora em que ele está acontecendo. A polícia militar vai lá, conter e entrega a polícia civil para fazer a investigação da autoria daquele crime. Mas qualquer uma pessoa do povo tem o dever de fiscalizar o cometimento de crime, se não conseguir na hora deter, que é no caso, por exemplo, aparta a briga, separa a briga. A gente não faz isso quando a gente vê uma briga? Aí se a gente não consegue fazer, a gente chama a polícia, a polícia vir e com os meios, com todo o treinamento que a polícia tem, vai lá e consegue conter socialmente. Então não tem essa história de, ah, é polícia militar, é a polícia de trânsito que está ali fazendo a fiscalização e eu só tenho que ver aqui a documentação do veículo e as infrações de trânsito. Não tem isso. Se percebe que existe alguma coisa errada, ou tráfico de entorpecentes, roubo de fios elétricos, roubo de patrimônio público, isso tudo tem que ser visto por aquele, pelo agente militar e pelo agente de trânsito. E então todo mundo tem obrigação, ainda mais aquele agente de um órgão público. Ele é que tem responsabilidade mesmo para ficar de olho aberto nessas situações e principalmente garantir que a ponte fique em boas condições, para que os carros usem, para que possam usá-la, para que nós possamos usá-las aí de acordo com o que ela foi feita e com o tanto de dinheiro que se gastou para deixá-la pronta. Tem que colocar bandido que rouba cabo, que rouba luminária na cadeia, que é para servir de exemplo para quem ainda comete esse tipo de crime. Isso acontece e acontece muito rotineiramente. Outro dia arrancaram todos os cabos da iluminação pública do residencial Viver Melhor lá no Santa Etelvina e ficou por isso mesmo. Ninguém investiga, ninguém vai lá, ninguém vai atrás, ninguém corre atrás. Tem receptador que está vendendo cabo roubado, tem gente que está derretendo cabo para vender o cobre. E dessa maneira as coisas vão acontecendo e vai onerando ainda mais o Estado em um momento de crise, porque não é barato, eu vou dizer para você, não é barato essa iluminação. Custa muito caro colocar cabo na extensão de 3,5 km da ponte Rio Negro. Um verdadeiro absurdo que precisa ser investigado e que o próprio governo precisa dar uma pressão. Tem que colocar sim barreiras, tem que fiscalizar e tem que dar uma resposta efetiva. Neste momento nós vamos a Parintins, são 11 horas e 30 minutos, trazer informação da ronda policial no interior, a prisão de um assaltante em uma chácara de Parintins, como nos conta o Tadeu de Souza na tela do Agora. Alô amigos do programa da comunidade, um grande abraço, estamos chegando com as informações da Ilha Tupinamarana. Olha a audiência total do Agora aqui na cidade. Estou voltando das ruas, estive pelos bairros agora, por onde a gente passa, a gente ouve o som, onde a gente vê o sinal da TV em tempo e o programa agora, como dizem os mais jovens, bombando aí na tela com muita audiência. O nosso destaque é direto da 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Foram apresentados agora há pouco aqui o maior e o menor. Eles são acusados de estar assaltando chácaras no entorno da ilha. Na tela do Agora. Foram apresentados agora há pouco na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, dois jovens acusados de roubar chácara e ameaçar de morte o caseiro, o senhor Antônio Garcia dos Santos, de 68 anos. Um deles é menor de idade e o de maior de idade é Marcos Lander Alfaia Pereira, com passagens aqui na Delegacia de Polícia. Ele nega a autoria do crime. A minha mãe está de prova que ela mandou me chamar o meu irmão caçula. Ele tem apenas 11 anos de idade. Eu fui chamar ele, quando eu cheguei lá, me comparei já com os meninos cheirando cola, com o teçado na mão e eles estavam com roubo lá. Um motor de luz, um ventilador, uma furadeira, dois teçados e uma faca. Aí, quando menos eu espero, o PM aqui, o sargento que chegou lá e eu não corri porque eu não tinha nada a ver não, doutor. A polícia recuperou o aparelho de televisão, bomba d'água, gerador de energia e aprendeu os teçados que estariam nas mãos dos acusados. O caseiro Antônio Garcia dos Santos contou os momentos que viveu na mão dos dois. Ele disse que não morreu porque mentiu para os ladrões. Olha, eu vim trazer um alimento para a minha filha. E quando eu chego no meio da viagem, eu topo um bando de uns 15 e me ameaçaram de morte, tudo de teçado e me cortaram porque eu contei uma mentira, eu disse que eu não era caseiro de lá. Aí eles correram lá para ir lá para o caseiro que estava dormindo e o tempo que eu corri para casa para avisar a polícia. Aí a polícia chegou lá e já tinha roubado tudo que estava dentro. E uma última informação aqui da ilha Tupitabarana, os moradores da agrovira do Bocambo, distante, quatro horas de barco da sede do município, estão revoltados. A professora da localidade foi estuprada dentro da sua casa e o que é pior, duas crianças, os dois filhos menores estavam dormindo com a mãe, assistiram o ato criminoso. A gente está trabalhando para colocar essa matéria logo mais no Jornal em Tempo. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu de Souza. A gente fica observando aqui o que está acontecendo com o Parintins e fica se perguntando quanto é que vão tomar algum tipo de atitude para tentar de alguma forma recuperar essa geração que a gente mostra aqui praticamente todo dia envolvida diretamente na criminalidade. São jovens que estão perdidos no mundo do crime e que estão aterrorizando a cidade de Parintins, seja na sede do município ou na zona rural. Fico me perguntando se não tem também jovem envolvido nesse caso de estupro de uma professora lá na Vila do Mocambo. Porque a questão é muito séria. Eu vou pedir ao diretor para colocar aqui para você escutar mais uma vez o que disse o caseiro, que no momento ali de profundo terrorismo, porque ele se viu cercado por muita gente armada, pelo menos uns 15, segundo o relato dele, ele ainda teve tempo de pensar e dizer não, eu não sou caseiro. E dessa maneira, pode ter certeza, escapou da morte. Todos esses jovens estão diretamente envolvidos também com o tráfico de drogas. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, aquele motor de luz, aquela bomba d'água, o ventilador, a caixa de som, aquilo ali pode ter certeza, não é para levar para a casa deles não. Não é que eles estejam precisando de uma bomba d'água ou de um ventilador lá para resfriar um pouco ali o ambiente, para o clima, não é nada disso. Aquilo ali é para ser trocado na boca de fumo por droga. Aquilo ali é para ser vendido e o dinheiro é para custear o tráfico de drogas. Ou seja, o jovem de Parintins está envolvido com o tráfico e ninguém faz nada. Solta aí o que disse o caseiro para a gente entender o que ele passou. Eu tenho uma mentira, eu disse que eu não era caseiro de lá. Aí eles correram lá para ir lá para o caseiro que estava dormindo e o tempo que eu corri para casa para avisar a polícia, aí a polícia chegou lá e já tinha roubado tudo o que estava dentro. Aí, é o relato. Antes um pouquinho ele diz assim, eram uns 15, eu encontrei com uns 15 armados de teçado no ramal. Um pouquinho antes ele fala isso. Ou seja, é muita gente envolvida nesse tipo de crime. Tem gente financiando isso também, financiando a custa de drogas. E ninguém faz nada, tem que combater. São 11 horas, 35 minutos. A gente dá uma pausa rapidinho na ronda policial do programa. Agora agradecendo a sua audiência em Parintins pelo Canal 22. Alô, Parintins, aquele abraço especial da equipe do Agora. Lembrando que daqui a pouco tem a edição local. Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza. Por enquanto você fica com uma dica especial da Márcia Lasmar. A atenção, hein? É sempre bom prestar bastante atenção no que diz a Marcinha. Deixa comigo, Amaral. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. A gente já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. 11 horas 37 minutos, o programa agora, o programa da sua comunidade vai mostrar, ainda nesta edição, na Ronda Policial, o caso do homem suspeito de homicídio. Já responde por um homicídio, agora responde por outro. Ele enterrou o caseiro vivo. Olha só a situação em que foi encontrada a vítima. É claro, é uma imagem muito forte e esse assassino conta tudo com riqueza de detalhes. A especializada em homicídios e sequestros investiga mais esse crime. O programa da comunidade traz para você ainda nesta edição e mostra também a fiscalização contra as carretas que circulam pela capital de maneira irregular. É uma blitz do Detran, que acontece durante o dia na zona sul da capital. Uma blitz da Lei Seca, que também fiscaliza carretas. E as imagens são ao vivo da Colônia Oliveira Machado. Daqui a pouco, a gente traz esses e outros destaques para você que acompanha o Agora. Obrigado pela audiência. A gente volta já já. A gente volta já.